A Andressa mudou os hábitos alimentares há 13 anos, depois que foi diagnosticada com a doença celíaca. A doença é autoimune e está relacionada à intolerância ao glúten, proteína presente em alguns alimentos, como trigo, centeio, aveia, cevada e malte. No início, a mudança na rotina foi radical, porque ela teve que tirar os itens que continham glúten da alimentação. Depois, os reflexos foram sentidos logo nos primeiros meses. Eu sempre fui muito magra, mas eu suspeitei que nessa idade eu estava perdendo peso muito mais fácil, com o rosto muito fino, os ossos aparecendo. Então, a primeira especialidade que eu pensei em agendar foi com um médico gastro. Desde então, o diagnóstico foi concluído como doença celíaca. E eu parei de comer o glúten, que é a recomendação, e em questão de dois meses eu engordei 10 quilos e foi o suficiente para eu ficar com uma aparência bem melhor. A doença se manifesta em pessoas que têm predisposição genética e ingerem alimentos com glúten ao longo dos anos, em qualquer fase da vida. Isso provoca inflamação em alguns órgãos, principalmente do trato digestivo, originando sintomas como diarreia, emagrecimento repentino, náuseas, estufamento e dores abdominais. Apesar dessa proteína estar presente em muitos alimentos do dia a dia, como pães, bolos e massas, ainda tem muita gente que desconhece. Já ouvi falar, mas não sei explicar exatamente o que é que seja. Quando você vai comprar os alimentos, você procura ler no rótulo se tem glúten, se não tem, ou para você tanto faz na sua casa? Para a minha casa tanto faz, porque ninguém é alérgico, ninguém tem intolerância no caso. A gente nem nota isso aqui, nem tira dúvida. A doença celíaca não possui um tratamento específico. A única forma de intervenção é tirar os alimentos com glúten da dieta dos pacientes. No Brasil, há cerca de 2 milhões de pessoas com a doença, mas que ainda não tiveram um diagnóstico. De cada 8 pessoas com a doença celíaca, apenas uma já foi diagnosticada. Quando a gente faz a suspensão desse nutriente, a gente precisa substituir por um outro, não é simplesmente eliminar. Por isso que é importante o acompanhamento nutricional, porque o que a nutricionista vai fazer? Ela vai fazer uma dieta apropriada que você vai substituir com alimentos tão ricos quanto ou mais, para que você não evolua, tirando tudo isso, ficar com uma dieta monótona, comendo só verdura, carne e sem mais nada. A Andressa faz parte do percentual dos brasileiros que fazem o tratamento contra a doença, mas para isso tem trabalho quando vai ao supermercado fazer as compras. Isso porque os alimentos sem glúten são mais caros e mais escassos de encontrar. Ainda eu acho pouco, eu não consigo encontrar muito, ainda mais pronta entrega, a maioria é por encomenda. Muitas vezes, durante muito tempo, o paciente achava que, bom, se ele comer e não sentir mal, está tudo bem. E não é bem assim, porque o que a gente enxerga, o sintoma, é só a ponta do iceberg. A inflamação que está por baixo do que a gente sente, ela pode ser gigantesca. A única forma que, de fato, dá para a gente garantir que não há contaminação cruzada, é se você mesmo fizer, produzir seus próprios alimentos com as suas próprias mãos, com isso você vai eliminar completamente essa possibilidade. O glúten é uma proteína dispensável ao corpo humano, sem causar prejuízos à saúde. O cuidado dos celíacos deve ser com a falta de outros nutrientes presentes na alimentação, priorizando alimentos saudáveis, como frutas e verduras na dieta. Não é que ele é uma consequência da doença celíaca, ele coexiste com a doença celíaca, assim como alguns tipos de hipotireoidismo, algumas doenças de pele. Existe uma série de doenças que podem acontecer junto da doença celíaca, e a gente tem que monitorar. Uma turma de 10 pessoas, todos queriam pedir uma porção, e aí entrou naquela polêmica que eu não podia comer a porção, e aí tinha que todo mundo escolher outra coisa, mas, assim, eu sou bem tranquila, bem objetiva, eu falo, podem escolher a porção de vocês, e eu me viro daqui.